Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid e o Zayn Game agora tá igual pinto no lixo, né? Tranquilão, segundo andar é todo dele, não precisa se preocupar com nada, tá de boa aí, não precisa se preocupar com nada, né? Ainda tem muita coisa ainda para ser feita. Vamos começar já aqui pegando sacos de lixo que eu tenho espalhado aqui. Colocar dois sacos de lixo aqui, tem mais saco por aqui, deixa eu ver. Tinha mais aqui, acho que tem mais aqui dentro, tem mais lá no carro, né? No Franklin tem mais, certo? Tem uma camiseta, deixa eu já fazer uma corda improvisada, certo? A jaqueta acolchoada aqui que tá ensanguentada também. Duas cordas aqui, já vou pegar também, venha. Aqui já não tem mais nada, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Ah, eu trouxe a geladeira para cá, né? A outra geladeira já trouxe para cá, já garanti. Nesse lixo aqui tem? Ah, tem saco de lixo aqui nesse lixo. Muito bom, né? Saco de lixo no lixo. Quem diria? Beleza, com quatro sacos aqui eu já consigo fazer mais um coletor, mas para fazer esse coletor eu preciso de tábuas e talvez já levar a marreta para lá também para a gente começar os trabalhos lá de organização, né? Vamos fazer por partes. Primeiro eu vou largar o machadão aqui que já não faz sentido eu ficar carregando ele, porque eu não vou entrar em combate, não pretendo entrar em combate. Deixa eu fazer umas cordas improvisadas. Tem uma aqui, ó. Tem uma aqui. Deixa eu fazer mais mais algumas rotas de fuga, né? Porque não esqueçam que se eu cair e não tiver uma corda improvisada para subir, já era, mano. Já era. Você perde acesso a tudo que você tinha. Então tenha várias rotas de fuga. Deixa eu fazer aqui, ó. Vamos aproveitar e dar aqui um highlight aqui na dica do Frank, que o Frank Ramos, no caso, né? Ele comentou lá um negócio que eu não usava e realmente faz todo sentido, que é o menu de criação aqui, ó. Na parte geral você pode tanto rasgar as roupas quanto de uma vez, todas de uma vez que tiverem acessadas, através do menu de criação aqui com o B. Eu usava o B na parte de comida, na parte culinária, porque aí fica tudo disponível aqui também, mas eu nunca me atentei para utilizar na parte de rasgar as roupas. Dessa forma, não precisa ficar largando a roupa dos zumbis no chão, né? Você consegue acessar todos os corpos que tem em volta através desse menu de criação. Todos os containers, né? Que estão à disposição do seu personagem ficam disponíveis aqui no menu de criação. Então eu posso vir aqui, ó, em criar corda improvisada e criar todos, ó. De uma vez, ó. Bom, já era. Certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para pegar. Aqui eu acho que eu tenho comida. Aqui eu tenho mais sacos de lixo. Já puxa. O que mais que tem aqui? Silver tape, bababá, bababá, agulha de sutura, nada e nada. Beleza. Deixa eu largar esse machadão no chão. Largar. Deixa eu pegar o marretão. Acho que a marreta, se eu carregar na mão, é mais leve do que na mochila. Mochila é isso, não é? Deixa eu equipar a marreta nas duas mãos. Vamos ver. Eu vou ficar com 16. Eu fico com 16. Se eu colocar ela na mochila, na mochila fica mais leve, né? Não tem nem comparação. É. Mochila fica bem. É 85% de redução de peso. É muita coisa. E aí eu preciso levar para lá ainda quatro tábuas. Como é que eu tô de peso? Eu tô pesado. Ainda não estou muito pesado. Enquanto eu não tiver muito pesado, tá tranquilo. Ah, peraí que eu tenho peso a mais aqui. Ó, as cordas improvisadas ficaram tudo aqui na minha mão, ó. Manda elas pra mochila. Olha lá, eu tava pesado por causa disso, por causa das cordas. É pesado demais. Pano, né? Por que que pano é tão pesado no jogo? Não dá pra entender. E aqui eu vou criar mais uma aqui, ó. Mais uma rota de fuga. Colocar corda de fuga aqui. Muito importante. Vou colocar mais uma lá na outra ponta. Conforme o combinado. Colocar mais uma aqui. Certo? Dessa forma, talvez mais uma aqui. Dá pra pôr? Não lembro. É que aqui ficou bem perto dos zumbis. Eles estão tudo aqui, né? Perto do gerador aqui, ó. Mas tá bom. Uma, duas, três, quatro. Eu tenho quatro rotas agora de subir de volta aqui. Então, tá bem tranquilo agora. Eu tô com a marreta na mão. Vamos pegar o... quatro tábuas pra levar pra lá e já começar o processo já de... De jardinagem, né? Que a gente vai virar agora fazendeiro. Quem diria que o Zé Ninguém chegaria até esse ponto do jogo. Deixa eu pegar aqui o tanto de tábua que dá pra colocar na mochila. Quantas ele vai conseguir carregar aqui? Acho que três, né? Duas. Pra carregar mais, eu teria que carregar na mão. É que aqui não cabe mais na mochila. Não é que ele não aguenta mais peso. Mas aí eu vou... Carregar essa mochila aqui, então. Vamos equipar ela na mão primária. E aí eu consigo colocar tábuas dentro dela, tranquilo. Mesmo esquema que eu fiz pra carregar as tábuas pra cá, né? Então vamos puxar o máximo de tábuas que der pra cá. Vamos ver quantas vão ser. Quatro. Tá bom. Fiquei muito pesado? Não, fiquei só pesado. Pesado é tranquilo. E agora vamos voltar lá no galpão. Que eu vou mostrar algumas coisas lá também. Opa! Não esqueçam do andar até, tá? Pra não cair à toa. Andar até e bora. Aí, beleza. Tô chegando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui, né? Pra gente dar continuidade. Quebrei ali a parede, né? Aí completei aqui. Quebrei aqui pra ter acesso a essa área, né? Fui lá embaixo e quebrei a escada. Então não tem mais acesso por aqui. Então eu posso fazer o barulho que for que os zumbis não conseguem mais acessar aqui. Qual que é a grande vantagem de você ter duas áreas interligadas pelo segundo andar e não ter acesso pra os zumbis? Que você pode tranquilamente escapar de uma horda gigantesca de zumbis simplesmente subindo uma corda e indo lá pro outro lado e nenhum zumbi praticamente vai te seguir. Tá? Então você consegue escapar de uma horda gigantesca dessa forma. Deixa eu subir lá que nós vamos começar a brincar aqui em cima aqui. Deixa eu ver. Eu já vou meter um coletorzão já aqui caso comece a chover, né? Já vamos colocar aqui. Depois eu vou pôr mais, tá? Que por enquanto eu só tenho esse aqui pra fazer aqui. Imobília. Coletor de água. Já mete um aqui. Toma. Perfeito. Fiquei pesadão. Aqui a bolsa de viagem ficou na... Deixa eu jogar ela no chão. Aí, beleza. Tem duas tábuas dentro dela. Vamos começar essa limpeza aqui. Deixa eu equipar meu... Marretão. Equipa nas duas mãos. E vou começar o processo de limpeza aqui. Vamos destruir... Essas cadeiras aqui. Vamos embora. Esse aqui eu posso desmontar? Não. Essas daqui eu não posso. Mas essa aqui eu acho que eu posso, né? Essa mesa de plástico aqui eu posso desmontar. E aumenta a minha carpintaria. Olha lá. Como é que desce? A mesa de plástico se transforma em duas... Ai, meu Deus do céu. Em duas tábuas e pregos, né? Tá bom. Quebrar isso aqui. Tá me atrapalhando essas cadeiras aqui. Sai fora. Pronto. Tá limpo aqui. Eu não vou desmontar isso aqui não, porque... Tem o teto também, então tanto faz, né? Só vou largar o marretão aqui, que se eu precisar fazer alguma coisa com ele, depois a gente vê. Deixa eu colocar ele no chão. Boa. O que eu preciso aqui agora? Eu já trouxe pra cá os sacos de lixo. Então deixa eu jogar aqui no chão mais um. As tábuas já estão aqui. Deixa eu pegar essas tábuas aqui também e já jogar aqui. Eu ainda tenho duas cordas improvisadas comigo. Dá pra fazer mais uma aqui dentro ainda, né? Mas tem muito zumbi ali embaixo. Acho que não vai dar certo. Talvez eles já quebrem assim que eu fizer. Vamos tentar fazer uma só pra ver. Eu preciso ir buscar algumas coisas lá embaixo. Ó, tem zumbi lá embaixo, ó. Vamos ver se eu colocar uma corda aqui, ó. Vamos ver se algum deles vai me zoar. Certo? Quanto mais dessas estiver espalhado, melhor pra você. Agora vamos lá pegar mais itens, né? Que eu deixei tudo que era muito pesado. Vamos lá. Preciso pegar mais sacos de lixo, mais quatro pelo menos. Tábuas já tenho o suficiente. Prego tenho comigo. Vambora. Voltar lá. Bom, como eu já fiz um coletor lá, eu acho que muito mais importante do que a gente fazer outro coletor lá, seria já começar a preparar o terreno, né? Então, ao invés de ir buscar os sacos de lixo... Apesar que o saco de lixo é levinho, dá até pra pegar. Porque as tábuas eu tenho lá. Já vamos começar aqui a se preparar pra levar terra pra lá. Eu vou puxar aqui pra mochila aqui a pau. E eu tenho sacos, né? Acho que eu tenho dois sacos. Deixa eu ver aqui. Sacos de... Deixa eu ver... Acho que... Aqui, tem um aqui, ó. Um saco aqui. Veio pra mochila. E eu acho que o outro tá ali perto da cama. A parte boa disso aqui também é que a gente não precisa mais se preocupar muito com o tempo do jogo, né? Então, antigamente, eu não conseguia aproveitar bem o dia. Porque, vira e mexe, eu tinha que vir dormir pra poder entrar em combate com os zumbis, né? Agora, isso já não é mais tanto um problema assim. Deixa eu pegar o outro saco aqui. Eu consigo aproveitar muito mais o meu dia agora. São 11h50, eu já fiz um monte de coisa. Eu já tô muito cansado. Eu já era pra essa altura que eu tava me preocupando já em estar indo dormir. Mas agora eu não precisa mais. Agora eu tenho muito mais tempo útil durante o dia. Vamos lá. Os zumbis, provavelmente, eles estão aqui dentro da casa preocupados com o barulho. Então, eu vou aproveitar disso e vou descer essa corda aqui, ó. Tô com fome. Quanto de fome eu tô? 79? Dá pra amassar isso aqui, ó. Pode comer. Deixa eu já aproveitar e pegar a água, que eu acho que tá acabando a água da minha garrafa. Deixa eu voltar aqui, ó. Ah, droga, esqueci ligado de novo aqui o fogão. Mas não tem problema, não. Vamos despejar essa água aqui na garrafa de uísque vazia. Boa. E já enche a outra também. Já fica as duas já no esquema. Despejar na garrafa d'água. Pronto. Pode voltar essa panela pra cá. Água não é problema pra gente. E deixa eu colocar aqui no... Cadê a frigideira? Aqui, ó. A grelha vem pra cá também. Deixa aqui que depois a gente volta. Não tem problema. Beleza. Tô alimentado. Tem comida guardada. Não tem problema. Os dois freezers estão aqui. Vamos lá pegar a terra agora pra começar esse processo aí. Acho muito difícil ter zumbi aqui fora. Mas muito difícil mesmo. Digo aqui fora, nessa região. Agora, tá vendo? Mais sacos de lixo que eu não tava pegando, ó. Mas como aqui tava perto, né? Eu não tava muito preocupado. Deixa eu olhar em volta aqui, que eu fico falando. Tem o vinagre também, que é... É... Ingrediente, né? Vamos levar também. Depois eu... Pra gente dar um destino pra ele, ó. Mais um saco de lixo. E mais um saco de lixo. Muito bom. Olhar aqui os arredores. Parece que tá tudo tranquilo. O que que eu faço agora? Como eu tô com a pá no inventário e tudo mais, clico com o botão direito. É... Eu acho que tem que tá no inventário principal a pá, né? E os sacos. Deixa eu puxar os dois aqui, ó. Que aí ele já é equipa automático. Vamos ver se é isso. Ó, inventário principal a pá e os sacos. Tá aqui, ó. Pegar terra. Eu não vi se tava essa opção aqui antes. Talvez tava e eu não enxerguei só. Mas tudo bem. Olha lá, ó. Uma. Cada saco cabe dois... É... Dois montes de terra. Então eu vou conseguir pegar quatro aqui. Deixa eu ver quantos eu tenho. Ó, dois sacos de terra já. Ó, tá vendo? Não tá cheio ainda. Ó, vai encher mais um. Ah, cabe bastante, pô. Achei que era menos, mas tá tranquilo, ó. E nem pesei, ó. A terra que era pra pesar muito. Aí, dois sacos cheios agora. Volta pra mochila isso aqui. Certo? Como é que pode, né? O pano... Ah, deixa eu ir lá no frame que ele pegar... Pegar os... Como é que é o nome? Os sacos de lixo. Acho que eu tenho algumas coisas pra pegar nele. Talvez tenha zumbi aqui que pode me... Me atrapalhar. Dá uma olhada aqui. Não. Tá tranquilo. Eles tão... Eles tão tudo amontoado ali dentro. Mas é certeza. Só não vou lá pra conferir que eu não sou besta, né? Não precisa. Deixa eu ver aqui... Ó, cinco sacos de lixo, ó. Top. Se pá... Acho que eu tenho o suficiente pra fazer mais... Hum, faltou um saco pra fazer dois coletor. Eu acho que tem saco ali naquela lixeira, mano. Eu não lembro se eu peguei. Deixa eu ver. Calma. Não, não tem. Tem mais lixeira aqui em volta. Quer ver? Eles tão ali dentro, ó. Deixa eu olhar daqui, ó. É, tem um ali. Olha lá dentro. Olha o tanto lá dentro, ó. Vai fora. Vamos... Putz, faltou um saco de lixo, mano. Pra fazer dois coletores, mas tá bom. Eu já vou largando os sacos lá e fica tudo tranquilo. Volta o cão arrependido pra casa. Aí, agora ele aprendeu a subir na corda, né? Na primeira. E agora vamos voltar lá no galpão e dar uma trabalhada lá. Eu acho que eu tenho que... Eu não tenho certeza, se eu não lembro, faz tempo que eu não mexo com isso. Mas eu acho que eu tenho que levar o garfo de jardinagem. Eu não sei se com a pá dá pra fazer também. Eu acho que sim. Mas eu vou levar o garfo de jardinagem só. Só de meme, né? Vai que não. Deixa eu largar esse vinagre aqui. Antes que eu esqueça. Na minha área aqui de condimentos. Aí, pronto. Vamos voltar lá agora no galpão. Pronto. Dois sacos. Deu pra fazer até aqui, ó. Mas como tá ruim de visualizar. Eu vou derrubar esse muro aqui, lateral. Deixa eu pegar meu marretão. Deixa eu soltar aqui essa pá no chão. Que isso... É, na verdade eu não vou usar ela só aqui não, né? Mas... Equipar aqui o marretão. E vamos quebrar essa lateral aqui, ó. O único problema de eu fazer isso é que eu posso cair. Né? Mas, putz, pra eu cair aqui eu vou ter que ser muito imbecil, né, mano? Tem gente rindo nessa hora, mas... Vambora. Vamos quebrar toda essa lateral aqui. Essa aqui é a parte do Project Zumboy de modificação de terreno, né? Que normalmente, putz, eu acho que... Putz, eu vou falar pra você, ser bem sincero. Acho que uns 60 a 70% dos jogadores de Project Zumboy de... Não chegam nesse estágio do jogo. Né? Que é quando você começa a adequar, né? O ambiente em volta pra o que você quer fazer. Né? Geralmente a galera, é... Começa um novo save depois que fica tudo estabilizado e tal. Não fica muito nessa parte do jogo, não. Tá, eu vou quebrar aqui e vou quebrar esse de baixo aqui também, ó. Mas o jogo tá pra ter uma grande mudança aí, viu? O jogo tá pra ter uma grande mudança nesse sentido aí. Vai... É... Chegar esse negócio aí do Craft de... Da Forja, né? Então vai mudar bastante. Talvez volte o traço de ferreiro, né? Porque foi removido do jogo. Há anos atrás foi removido. Talvez ele volte. É muito provável agora, né? Não faria sentido não voltar. Porque ele ainda está no jogo, só não tá liberado, né? Mas... Eu acho que o jogo vai mudar muito nesse sentido aí de... Do Craft do jogo, né? As pessoas vão começar a ter muito mais atenção pra isso agora. Beleza. Agora que tá tudo liberado. Então eu consegui fazer com dois sacos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu pra fazer oito. Né? Cada saco fez quatro aqui de... Deixa eu largar essa marretona. Pegar as tábuas. E os sacos de lixo. Então se eu fizer mais um aqui, cabe um alto coletor. Cabe um alto coletor. Onde eu fui parar? Cabe mais um coletor de água aqui no cantinho. Então já vamos pegar essa madeira aqui agora. Eu preciso começar a focar nessa parte de plantação, tá? Porque se eu ficar comendo peixe, comendo peixe, comendo peixe, eu tô engordando. Né? Então ó, minhas calorias ali é onde estão. Então eu vou ficar engordando, engordando. Vou ficar obeso. E aí eu vou ir pro caminho inverso do que tava no começo do jogo. Né? Então balancear a sua dieta com vegetais é muito importante por causa disso, né? Além da pesca e caça, balancear também com a agricultura. Deixa eu fazer mais um coletorzinho aqui. Ué? Faltou uma tábua? Ué, Marcelo. Tá cego, pô? Ah, é que não coube na mochila. Sabinha pesada, viu? Carpintaria, mobília. E essa vem aqui. Sete da noite. A gente pode abusar muito do horário agora. Perfeito. Agora deixa eu ir lá buscar mais terra. Ó, aquela hora os zumbis não tinham quebrado, mas agora eles quebraram. Agora eles quebraram. É, mano. Filha da mãe. Vambora, pegar mais terra. Vai escurecer, acho que dá pra fazer mais uma pegada de terra. Se não tiver zumbi, eu não preciso me preocupar com o horário, tá? É só mesmo fome, sede e o basicão aí. Porque o cansaço não vai afetar em nada o desenvolvimento disso que eu tô fazendo agora. Ó, o maldito do zumbi me viu, ó. Vou tentar resolver ele aqui, na base da pá mesmo. Aí, ó, tranquilo. Tô muito cansado, mas agora os meus debuffs de força não chegam nem perto do que era no começo da série, né? Então, agora mesmo muito cansado e com vários debuffs, com dor e tal, eu consigo me virar bem agora. Aproveitar e criar mais cordas improvisadas, né? Agora é o momento da gente trabalhar bem essa parte aí de deixar essas cordas improvisadas sempre disponíveis. Deixa eu olhar em volta aqui. Ninguém me viu, só esse zumbi mesmo. O que que tem na mochila? Nada, só tá ensanguentada. Vamos lá, vamos pegar mais terra e voltar lá. Ó, agora aqui eu vou começar agora a intercalar a terra, ó. Então, essa aqui é na diagonal. Essa aqui é aqui. E assim vai agora, ó. Xadrezão, ó. Limba. Limba. E aí eu vou começar a entrar nesses detalhes, provavelmente, nos próximos episódios, né? A respeito dessas mecânicas aqui de plantação e tal. A gente tem que pegar as sementes ainda lá embaixo. Mas eu já posso cavucar já essa terra que eu acho que ela já começa a molhar, se eu não me engano, se chover. E é aqui, ó. Cadê a opção? Acho que não, né? Acho que eu tenho que estar com o garfinho de jardinagem aqui, ó. É aqui, ó. Cavar buraco. E aí dá pra fazer o garfinho de jardinagem. E eu acredito que também dá pra fazer com a pá. Deixa eu equipar a pá aqui, ó. É, com a pá também dá. Eu acho que com a pá é até mais rápido. Posso estar falando besteira. Mas é que eu já começo a arar o terreno, né? Pra iniciar o processo de plantio. Dá uma cuidado também, que eu não posso plantar tanto assim. Né? Apesar que eu tenho duas geladeiras, né? Interessante aí ter duas geladeiras nesse sentido. Dá pra estocar muita comida. Agora escureceu realmente. Agora chegou a hora de dormir mesmo. Não tem mais o que fazer, não. Deixa eu só terminar de cavar esses buracos aqui. Eu não lembro se pega... Ah, acho que pega minhoca, né? Ou não. Acho que não pega minhoca quando cava buraco assim de terra que já foi remexida. É, pega assim, ó. Tá pegando, ó. Guardar essas minhocas pra depois usar como isca pra passarinho. Agora escureceu de vez. Vamos lá, vou dormir. E trazer as tábuas pra fazer o próximo coletor, né? Vários coletores aqui. Vou precisar de bastante água disponível. Então, se chover, tem que ter muita água aí. Eu tenho um regador aqui dentro desse galpão. Então tá tudo encaminhadinho. Tem regador, tem burrifador pra lidar com as doenças. Eu tenho cigarro. É, mas eu não tenho leite, né? Em algumas doenças eu preciso de leite. Se eu não me falho... É, leite mesmo que eu preciso. Mas tá bom. Vambora. Dormir. Aí, ó. Deu bonzaço, ó. Acordei no horário bom. Se tivesse acordado 5 e meia da manhã seria perfeito, né? O horário de véio mesmo. Mas tá bom. Esse horário aqui tá bom. Deixa eu tirar essas tranqueiras daqui. Porque senão eu não vou ter espaço pra trabalhar nesse fogão aqui. Vamos tirar aqui. Jogar dentro do balcão. E agora eu posso usar o menu de criação aqui, né? Como eu tinha dito, né? Culinária. Olha lá. Vamos preparar um sopão aqui. Eu não vou pôr pimenta que não vai adiantar nada. Pode ser só ensopado mesmo. Vamos colocar todo o feijão aqui e botar pra cozinhar. Toma. 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 Ih, coloquei pimenta sem querer. Tá bom. Agora eu pego essa sopa aqui e mando pro fogão. Ela tá dando quanto de redução de fome? 43. Ligo o fogão. Vamos aguardar aqui ela cozinhar rapidamente. Acelerar aqui o jogo. E... Pimba. Cozinhou. Quanto ficou? 55. Já vou amassar um quarto. Metade, né? Metade. Metade vai matar 25, 27 e meio. Olha lá. Boa. E agora joga essa sopa pra dentro da geladeira e desliga o fogão. Depois é só requentar, tá? Vida de... De apocalipse zumbi mesmo, tá? Requentar a sopa. E, mano, é o que tem pra hoje. Perfeito. Tô alimentado. Deu uma caída ali na vida porque... Pesou, né? É pesada. A sopa é isso, tá? É pra ficar em casa. Não é pra ficar carregando por aí, não. Agora as frigideirazinhas com o peixinho ali no esquema grelhadinho. Aí é outra pegada, né? Aí dá pra carregar porque mata bastante fome e não é pesado. Vambora. Se levar em consideração o peso da frigideira, que já é um ponto alguma coisa, né? Um ponto dois. Vambora. Vamos lá pegar agora terra e madeira. Tem zumbi lá fora, hein? Eu vi. Eu vi. Eu vi. Vambora. Mano, vi demais. Tô enxergando muito. Vamos lá. Vamos continuar com o processo aqui de pegar terra. Então, são oito nacos de terra que eu vou pegar aqui, né? Dois. Opa! Sai pra lá, tio. Deixa eu treinar aqui meu conto os dentes longos. Toma. Toma. Um morreu. Ih, rapaz. Ó, o zumbi com a mochilinha lá. Interessante, hein? Vem cá, vocês. Vamos trocar ideia. Ó, o Pedro. Toma. Era pra ele ter ficado em cima desses. Dá pra não quebrar a pá, né, Marcelo? Ele não precisa exagerar, não. Morreu. E... 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 Morreu. E como eu não morreria? Certinho. Mais alguém? Esse veio de avental, hein? Toma. Essa, né? Certinho. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir que aqui a gente já aproveita. Ó, esse aí tá com... De couro, né? Tá com casaco de couro. Me parece que tá rasgado já. Então, perfeito. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém na fila? Não. Menu de criação. Geralzão. Corda improvisada. Muito obrigado, Frank. É, realmente tava já rasgado já. Dá pra criar tudo isso aqui. Eu não vou fazer agora. Deixa aqui. Deixa aqui. Eu não vou fazer agora, não. Mas aí eu teria que jogar no chão, né? As coisas que não vai apodrecer dentro do zumbi. Eu vou voltar pra pegar mais terra. É que eu quero levar madeira também já pra fazer o outro... O outro coletor de água. Já faz uns dias já que não chove, hein? Tô ficando preocupado. Pronto. Deixa eu jogar essa terra pra mochila. Não faz sentido nenhum cada saco de terra pesar 2kg. Né? Mas tudo bem. Ó, eu tenho já uns troncos ali. Pá, salho o reio já nesses troncos já. Pra levar mais tábuas lá. Que eu preciso de mais uma. Porque eu tenho 3 lá, guarda. Tem zumbi ali dentro. Hum. Não queria, hein? Tá, vamos trazer eles aqui pro... Pro local de despejo. Que aí eu consigo trabalhar todos esses zumbis de uma vez. Ninguém vindo por trás, beleza? Aê, boa. Volta pro chão. Boa. Volta pro chão. Volta pro chão. Fica aí. Muito bom, hein? Gostei dessa posição aqui. Rapaz. Toma. Toma. E toma. Todo mundo morreu feliz. Alguém com alguma coisa interessante? Uma faca de caça, né? Depois a gente vai dar uma trabalhada também com as lanças. Vamos trabalhar com lanças sim. Então já puxa essa faca pra cá. Vocês viram? Eu tô cheio de debuffs. Mas agora é muito, 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 muito mais tranquilo. É... Entrar em combate. Né? Não é mais aquele desespero todo. Que era antigamente. Entrar em combate, ó. É... Droga. Esse aqui eu vou matar por aqui mesmo. O certo era jogar ele pro chão, tá? Porque a pá nessa posição ela não é muito legal não. Mas pegar o zumbi no chão com a pá, olha a diferença, ó. Olha, tá vindo por trás. Olha lá. Dá os empurrão até o zumbi ir pro chão. Lembrando que a chance de... Derrubar o zumbi no chão é... Baseado na sua força. Então quanto mais... Ih, veio muito, veio muito, veio muito. Que droga, hein? E era só pra zoar meu esquema. Tava indo tão bem. Será que dá pra controlar aqui? Acho que não, mano. Aí, essa caiu. Agora é o machado aqui. Hum, fiz cagada, hein? Hum, quase. Tem cinco zumbis, Marcelo. Não vai dar certo. Com a pá, não vai dar certo. Que droga, hein? Tá, vou subir. Ué, cadê a minha corda daqui? Ah, tá ali, ó. Era essa aqui, ó. Eles ficaram aqui dentro, né? E aí eu posso descer pela outra corda e continuar o serviço. Mas não quebraram nenhuma. Aí eu posso descer por essa aqui, ó. Oi, tia. Tudo bem? Não vou perder todo... Tudo que eu tava fazendo aqui, pô. Cerro um tronco aí. E pego o que der de tábua. Deu pegar duas. Aí, eu dei um pelezão no zumbi bonito, hein? Só que agora eles tão aqui dentro, né? Não posso esquecer disso. Então, eu consegui pegar duas tábuas. Aí eu tenho quatro sacos de lixo. Tenho que levar mais duas tábuas comigo. A mochila tá aqui. Tá aqui. Só equipar na mão primária aqui. Tranquilão. E colocar mais duas tábuas aqui dentro. Espero que caiba duas, né? Beleza, coube as três. Mas fiquei muito pesado. Não, fiquei só pesado. Então tá tranquilo. Vambora. Vamos voltar lá e continuar o serviço. Ó, já fiz ali mais um coletor de água ali, ó. E comecei já o processo aqui de despejar a terra. E vamos continuar nesse esquemão. Pronto. Coloquei todos. Vamos cavar agora os buracos. Eu acho que isso aqui, por enquanto, é o suficiente. Mas eu precisava que pelo menos chovesse uma vez. Já pra terra molhar. E pra dar uma enchida nesses coletores aí. Mas eu acho que por esse episódio aqui deu pra brincar, né? Deu pra fazer bastante coisa. O que eu vou fazer então? No próximo episódio a gente vai entrar de fato aí na parte da... Da agricultura, né? E eu vou aproveitar o dia de hoje ainda. Pra ir pegar mais terra e colocar mais terra aqui. E... Quando for perto do horário da pesca, né? Do boom da pesca. Eu vou lá pescar. Vou passar a noite pescando. Pra gente ter comida pro próximo episódio. Pra não se preocupar com isso. Porque eu só tenho a sopa lá guardada. Então eu vou beber ela e vou ir pescar. Beleza? Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Iniciamos a era da autossuficiência de fato, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu! Valeu!